Olá combatentes, sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB, relatório de defesa inglês, compara as capacidades militares do Brasil em relação aos seus vizinhos e aponta se temos ou não a supremacia da região. Saiba tudo agora! O IISS, International Institute Strategic Studies, uma muito bem conceituada organização não governamental inglesa que se dedica a realizar análises geopolíticas e militares, divulgou a sua edição do Balanço Militar de 2023, onde o IISS se propõe a analisar o poder militar dos principais países ao redor do mundo, e as notícias não são tão boas para o Brasil, pois além de revelar em detalhes que embora o Brasil tenha um dos maiores 20 orçamentos de defesa do mundo, ainda assim, há diversos países com orçamentos de defesa menores, mas que possuem armamentos de alta tecnologia que o nosso país não possui. Alguns exemplos são Israel, que tem possivelmente as forças armadas mais tecnológicas do mundo, se destacando em sistemas de artilharia antiaérea de última geração. O Irã, que se destaca com mísseis de cruzeiro que podem chegar a 3 mil quilômetros de distância e um grande arsenal de drones de ataque e de drones kamikaze. A Itália, que possui frota de 75 aviões furtivos F-35 encomendados, com 15 já entregues. A Espanha, que possui até mesmo um mini porta-aviões. E a Turquia, com carros de combate Leopard 2, a versão mais moderna, além de mais de 200 aviões de caça F-16. Estes casos chamam a atenção, pois são países com orçamentos de defesa menores que o do Brasil e possuem armamentos que o Brasil não possui no mesmo nível tecnológico ou nem perto de terem quantidades semelhantes. Mas o que chama ainda mais a atenção de todos aqueles que desejam que o Brasil tenha uma defesa nacional forte, para defender a nossa soberania e interesses. Afinal, para isso pagamos uma das maiores cargas tributárias do mundo, para que quando for necessário, as forças armadas tenham condições de repelir uma injusta agressão externa, é que até mesmo uma suposta vantagem dentro do continente sul-americano agora está ameaçada, existindo alguns países vizinhos que, de acordo com o estudo do IISS, mesmo tendo orçamentos de defesa muito menores que o do Brasil, possuem algumas vantagens tecnológicas em determinados setores países da defesa, se comparados com as forças armadas do Brasil. E um dos campos em que, de acordo com o IISS, o Brasil não tem supremacia tecnológica, apenas numérica, é a aviação. De acordo com os ingleses, dos quase 100 aviões de combate do Brasil, entre caças e aparelhos de ataque ao solo, cerca de apenas 15 são considerados modernos. A maioria absoluta é definida como antigos, enquanto que uns 10 são definidos como obsoletos. Note que as definições usadas são da própria publicação. Para missões de ataque ao solo, a FAB emprega principalmente os A-29 Super Tucano e os Jatos AMX. Para interceptação de aeronaves, recém chegaram quatro modernos caças Gripen F-39 suecos, de 40 encomendados pela Força Aérea Brasileira. Mas hoje, o grosso da aviação de caça principal é ainda feito pelos F-5 Tiger, aviões que, embora modernizados, foram produzidos ainda na década de 70. Em comparação, de acordo com a matéria inglesa, o Peru tem em torno de apenas 50 aeronaves de combate, metade da frota de 100 aeronaves brasileiras. Entretanto, só que destas 50 aeronaves peruanas, 25 são taxadas como modernas pela publicação, quase o dobro do que o Brasil teria. O destaque no Peru são os MiG-29, que foram considerados modernos devido à última modernização para os padrões mais atualizados, que parte das aeronaves passaram a partir de 2012. Já a vizinha Venezuela também mostra um bom poder bélico na aviação militar. De acordo com a reportagem, dos 40 aviões de combate venezuelanos, 25 deles também são classificados como modernos, com destaque para os jatos russos Sukhoi Su-30, únicos caças pesados atualmente operados na América do Sul, e por isso com muito mais autonomia e capacidade de transporte de armas que os demais aviões de caça da região. Ainda no campo da defesa aeroespacial, a Venezuela é também o único país da região que possui um excelente sistema de defesa antiaérea em duas camadas, com baterias de curto, médio e longo alcance. A aviação do Chile também aparece com destaque na publicação, mas pelo número de aeronaves, com cerca de 70, porém nenhuma delas foi considerada moderna pela publicação, pois os F-16 chilenos não são das versões mais atualizadas, e por isso foram destacados como antigos. Veja o quadro comparativo entre as aeronaves da região. O azul são as aeronaves classificadas como modernas, o marrom são as antigas, porém ainda com capacidade de combate, e o cinza são as obsoletas. Já no que diz respeito às forças terrestres, os principais indicadores analisados foram as quantidades e graus de modernidade dos carros de combate dos exércitos da região, e neste indicador, além de também não termos a supremacia tecnológica, o que já tinha acontecido na aviação, também não temos a supremacia numérica. De acordo com a reportagem, o Exército Brasileiro teria menos de 300 carros de combate operacionais, o que portanto seria menos que Cuba possui, embora os carros de combate de Cuba sejam uma mescla de unidades de origem soviética antigas ou obsoletas. Além disso, nenhum carro de combate do Exército Brasileiro foi considerado moderno pela matéria, e que é verdade, afinal nossa atual frota é composta por carros de combate produzidos na época da Guerra Fria e já adquiridos usados dos modelos M60 Patton e Leopard 1A5. Neste quesito, o país destaque da região é o Chile, que de acordo com a reportagem, possui cerca de 180 carros de combate, com o número de 150 carros de combate, quanto a deles sendo considerados modernos, do modelo Leopard 2. Outro país da região que mostra também alguma força no quesito de carros de combate é a Venezuela, com cerca de 180 carros de combate operacionais. De acordo com a reportagem, a maioria do modelo T-72, que a matéria chamou de antigos, embora tenham sido adquiridos, em maioria, somente a partir de 2009, novos de fábrica, e sejam do mesmo modelo que é o grosso da atual frota de carros de combate russa que combate na Ucrânia. No que diz respeito às forças navais, por sorte, todas as marinhas da América do Sul possuem navios antigos, e o Brasil mantém a superioridade numérica, bem como também há um equilíbrio na superioridade tecnológica no que diz respeito à força de submarinos entre o Brasil e o Chile, que possuem submarinos Scorpene, e quando o Brasil tiver todos os seus 4 submarinos previstos desta classe em operação, vai ultrapassar o Chile. Porém, hoje, a superioridade tecnológica das forças de superfície é do Chile, já que embora as frotas de superfície de todos os países da região sejam antigas, a do Chile é a menos antiga. Um outro ponto fraco do Brasil em relação a marinhas é sobre o alcance dos mísseis antinavio, o que é de suma importância, e neste caso, os destaques são o Peru, a Venezuela e o Chile operando mísseis de muito maior alcance que o Brasil. Mas curiosamente, mesmo com estas informações levantadas pelo IISS, o Brasil é o país da região com maior orçamento de defesa, gasta mais de 3 vezes mais que o segundo colocado, que é a Colômbia, conforme você vê nesta imagem. Mas ainda não parece ser o suficiente para termos a total vantagem tecnológica da região, o que pode ser explicado por este outro gráfico da matéria, que mostra que Brasil e Colômbia são também os países que privilegiam grandes contingentes militares, em detrimento de armamentos mais tecnológicos, como se ainda estivéssemos no século XVIII. É isso aí, combatentes, comenta aqui embaixo. Conforme mostram os dados apresentados, por que as Forças Armadas e o Ministério da Defesa, historicamente, têm gastado tão mal o orçamento de defesa? Comenta aqui embaixo. E o RUP de hoje vai para o combatente Ítalo BR. Um forte abraço a todos e até a próxima missão!